A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 1 versículo 16 versículos 18 a 21 e versículo 24 Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e antes de viverem juntos ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho e disse José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Caríssimo irmão, caríssima irmã, hoje celebramos a solenidade de São José, esposo da Virgem Maria e padroeiro da igreja. Nós celebramos São José olhando para esta figura escolhida de uma forma tão carinhosa, tão especial pelo próprio Deus. José foi escolhido como aquele homem justo, poucas palavras, muitas ações, muitos gestos, muita fidelidade a Deus, responsabilidade à missão que lhe foi confiada. Este é José, a quem foi entregue a responsabilidade de cuidar de Maria e de Jesus. Há muita coisa a aprender de São José. Começo por isso, poucas palavras, muitos gestos, muita ação. Várias vezes o Evangelho nos indica que ele fez de acordo com o que o anjo do Senhor lhe mandou. Assim agiu São José. Fazer as coisas segundo a vontade de Deus. José é chamado justo. O justo na Bíblia não é apenas aquele que pratica a justiça chamada distributiva, dar o seu ao seu dono. O justo na Bíblia é o oposto do ímpio. O ímpio é aquele que não vive a lei de Deus. O justo é aquele que é fiel a Deus. Terceira coisa não menos importante, ter coragem de ter papel secundário. nem sempre estamos à frente de todas as coisas em nossa família, no trabalho ou na igreja. Ter a capacidade de ser, como as pessoas dizem, um figurante. Mas um figurante que é indispensável. Secundar com a nossa palavra, com os nossos gestos, com o nosso apoio, o bem que as outras pessoas podem fazer. É palavra de vida eterna. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti